As Trigêmeas Saiam daí, porque tem muita diversão chegando O que estamos esperando? Vamos começar Tá bem Um, dois, três Somos Trigêmeas, sim Três, dois, um Gostamos de brincar Nós estamos sempre atrás de diversão E o nosso leme é a curtição Nós vivemos bem com as fadas E não ficamos chateadas E é por isso que a alegria Nos conduzirá sem cessar Um, dois, três Nós vimos sem parar Uma bruxa A sempre mágica Longos e doentes E fadas também Aqui nós nos damos muito bem Um, dois, três A bruxa vai chegar E assim Vamos poder brincar Um, dois, três A mágica Vamos lá O show vai começar As Trigêmeas O Pequeno Polegar Versão Brasileira Audio News Que coleção maravilhosa De esqueletos Você tem, Ogre Me fale tudo sobre eles Aposto que comeu Até o último pedacinho desse Ah, e quem era esse? Já sei É, não me fale Deixa eu adivinhar É o Barba Negra O famoso pirata Era o meu vizinho O famoso Doutor Frankenstein Quando eu disse Que queria ele para o jantar Ele veio correr E até de gravata Ele tinha um gosto horrível Agora, agora, o que temos aqui? Mas não é estranho Eu tinha certeza Que você não gostava De comer enlatados É claro que congelados São os meus favoritos Eu ainda não comi carne de coruja Eu aposto que deve ser boa Já chega de falar de comida Ogre, você e eu Temos assuntos importantes para tratar Dá uma olhada Na minha bola de cristal mágica Eu estou vendo Três menininhas Que parecem exatamente Três ervelinhas Numa vagem Ou três pimentinhas Ou três grandes E suculentas amoras Eu amo o bolo de amoras Infelizmente Essas meninas São tão mais e travessas Que eu acho Que elas não vão ser Do seu gosto E aqui vamos nós E agora Pela primeiríssima vez O lançamento de uma nave De uma tábua De passar para a lua Flores fluorescentes na blusa Que ideia legal Quando vejo uma blusa toda branca Tenho vontade de desenhar nela Que legal Mal posso esperar Para desenhar uma também Eu mal posso esperar Para provar aquelas Três menininhas Então você traz elas aqui Tá bom? Eu tenho que ter Essas três na minha coleção Falando nisso É hora do almoço Aquelas três gêmeas Já enganaram a bruxa Mais malvada do mundo Por isso não Contem delas Para o almoço Tão cedo Senhor Ogre Nesse castelo A gente tem uma regra Que diz que quem entra aqui Acaba como um prato do dia E não permitimos exceções E para sua informação Bruxonilda Eu já teria comido você Há muito tempo Se não fosse tão velha E fedorenta Ora, nesse caso Terá um pouco De você mesmo Tá bom Você venceu Você venceu Ai, seu Toy Tudo bem, bruxonilda Só me diga O que eu tenho que fazer Para ter aquelas meninas Nas minhas mãos Não seja tímido Ogre Venha aqui Eu tenho um pequeno plano Que vou contar para você Hum Eu estou achando Que desta vez Vão conseguir enganar Aquelas trigêmeas levadas Simplesmente Não tem como Elas saírem dessa Oh, pequenas trigêmeas Peguei você Quem está aí? O que é isso? Surpresa Olá, bruxonilda Gostaria de beber alguma coisa? Ou que tal tomar um longo E bom banho, hein? Não se esqueça de nos dizer Se a temperatura da água está boa Eu gosto de tomar banho É muito bom e agradável E a água está na temperatura perfeita Talvez um pouco quente Para uma bruxa velha Que tipo de peça você vai pregar? Por isso que você está aqui? Pegar uma peça eu? Mas por que eu faria uma coisa dessas? Mas é assim que acontece A gente faz arte E você prega uma peça Fizemos por onde merecemos Certo, somos travessas Então tem que pregar uma peça Então querem que eu pregue mesmo uma peça? Eu posso chorar uma coisa Trigêmeas Não vão gostar nem um pouco da minha peça Prepare-se, meninas Porque desta vez Eu vou mandar vocês Numa viagem para bem longe daqui Para o castelo de um ogre Vocês nunca vão conseguir sair dessa história Adeus, meninas Acho que vocês não vão voltar Ainda falta muito para a gente chegar em casa? Não se preocupe Se a gente for por aqui Chegaremos em casa rapidinho Se a gente soubesse onde nós estamos Estamos perdidos Quanto mais andamos Mais perdidos ficamos A gente não quer mais ouvir nada de você Nem uma palavra Por que eu nunca posso dizer nada? Porque você é o menor Você é muito pequeno Pequeno polegar Tem pés pequenos Braços pequenos E um cérebro pequeno de ervilha Já chega Só porque eu sou pequeno Vocês acham que não precisam de mim Então entendem Não vou fazer mais nada Acho que eu vi alguma coisa das árvores Não, não O que quer que seja Está vindo bem dali Não, está vindo dali Talvez a floresta seja assombrada Talvez ela esteja cheia de fantasmas Olá, pessoal Onde estamos e quem são vocês? Pode me chamar de pequeno polegar Esses são meus irmãos São sete ao todo E a gente veio cortar linha Para o meu pai doente Já disse que estamos perdidos Mas eles não acreditam Eu acho que a gente também está perdida Que legal Está quase escuro Então por que a gente não procurou Um lugar para dormir? Tá, mas primeiro Vamos comer alguma coisa Boa ideia Vamos, pessoal Está tudo acontecendo como eu planejei Ótimo, ótimo Agora o que tem que fazer é mandar o seu servo Igor para a floresta Oh, sim Era isso mesmo que eu ia fazer Igor, venha até aqui Ele nunca vem quando eu chamo Eu vou buscá-lo Por que você não veio quando eu te chamei? O jantar vai ser mais tarde Você vai para a floresta agora mesmo para pegar comida para o jantar Mas está muito tarde Eu nunca vou chegar lá na hora Eu queria ir Mas você vai ter que me emprestar suas botas de sete léguas Para quê? Você corre rápido Mas eu vou correr mais rápido com as suas botas Ninguém além de mim usou essas botas Eu prefiro jogá-las para os crocodilos A dar elas para você Agora vá Ah 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 Um pouco para a esquerda Vamos empurre A próxima vez que eu pegar você ouvindo música no trabalho Vou dá-lo para o Ogre Vou dar uma lição nas trigêmeas Ah 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 Não é por nada não, mas é a terceira vez que a gente passa por essa árvore Bem, tem muita névoa aqui na floresta, mas se estiver certa, só pode estar acontecendo uma coisa O árvore está seguindo a gente ou estamos perdidos como eu tinha dito Olha, tem uma barraca bem ali com um cara vendendo sopa Não pode ser, não tem barracas de sopa na floresta E está bem aqui senhoras e senhores, uma sopa bem quente e deliciosa Sim senhor, nós temos sopas de todos os tipos aqui, podem escolher Sopas com bons ingredientes orgânicos, igualzinho a sopinha da vovó, o que vão querer? Rabo de lagarto vegetariano ou uma sopa de lagarto com ervilha, ou cozido ou extra? Ah, que gosto horrível Eu não sei como eles conseguem comer isso vendo que tem um lagarto nadando na panela Você sabe onde tem um lugar pra gente passar a noite hoje, vendedor de sopa? Que tal aqui mesmo? É uma... é uma... é uma... boa ideia Ainda não estou com sono Eu também não, mas todo mundo já foi dormir? Se está todo mundo dormindo, é melhor a gente dormir também A receita da sopa de lagarto da minha avó nunca falha Já chega, pode fechar a torneira Baixo! Ah! 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 Desculpe! Ah! Ah! Ahahahah! Ah! 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 Foi fácil pra mim, Nogre. As trigêmeas nem desconfiaram. Eu estou procurando elas. Ei, Bruxonilda, veja só. Só tem uma aqui. Você me prometeu todas as três. Aquelas pequenas trigêmeas nunca estão onde deveriam estar e sempre me trazem problemas. Igor, volte para a floresta agora mesmo e me traga aquelas duas menininhas. E rápido que eu estou é conforto. Eu adoraria voltar na floresta pra pegar as meninas pra você, Sr. Ogre. Mas eu já fiquei tempo demais aqui e tenho que voltar pra minha casa. Eu quero comida. Eu quero comida. Eu quero comida. Já que está choramingando tanto por causa disso e o seu servo, Igor, não vai ajudar a gente. Acho que eu mesma vou ter que voltar lá pra pegar as meninas. Ah, agora eu mesmo vou ter que fazer o jantar e eu não sei como. Talvez a gente possa ajudar. Claro, a gente vai te ajudar com o jantar. Como assim? Ah, sim. Que gentileza de vocês, minhas queridinhas. Eu estava indo pra dentro do castelo. E por que vocês não vêm comigo? Ah! Sr. Ogre, eu estava pensando. Você está querendo comer a gente quando entrarmos no seu castelo? Ah, não. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu nem tenho ideia de como cozinhar menininhas. Eu também não encontraria uma panela grande o bastante para botar vocês dentro. Mas isso não é um caldeirão? O quê? Oh, não, não. Isso é um vaso de flores. Eu colho flores silvestres e boto elas aqui dentro todas as noites para preservá-las. Mas você está acendendo fogo. Isso não se faz com as flores. É pra mantê-las aquecidas. As flores não gostam do frio. Eu sempre acendo a noite. Vamos, rapazes. Temos que sair daqui logo. Rápido, antes que ele tire o caberu da cabeça. Ele pode, estarem com mim. Sua bruxa Nilda amava, você prendeu todo mundo aqui dentro. Se não fosse tolo o suficiente para prender a cabeça no caldeirão, não teria feito essa enorme bagunça no castelo. Abertura Nós já vamos voltar! Eu não sei, mas isso aqui é assombrado. Eu acho que tem alguém aqui dentro desse. Ah, são vocês. Eu pensei que fosse aquele chato do ogre. E a gente pensou que era a nossa irmã Ana que estava presa dentro dessa armadura. É muito engraçado, não é? Olha só o que eu tenho. Canetas florescentes. Para que elas servem? A gente não tinha que fugir. A gente vai fugir usando elas. Ah, para com isso, Tereza. Não está na hora de a gente ficar brincando. A gente tem que sair daqui. E eu estou com fome. Eu quero jantar. Eu estou pensando com a cabeça e não com o estômago. Eu sei que aquela malandra está por aqui em algum lugar. É melhor você desistir e aparecer agora, menina. Eu já peguei isso e as outras duas irmãs. Você sabe que eu vou te achar. Pode aparecer agora mesmo. Prometo que serei bonzinho. Ah, como o Resmunga. Ele deveria ter um hobby como cultivar vegetais ou outra coisa que fizesse ele se sentir muito melhor. Eu acho que esse símbolo significa que ninguém pode entrar aqui. Eu vou ver o que tem aqui dentro. Ah, mas o que é isso? Não vale a pena acender o fogo para dois menininhos magricelos. Ah, acho que eu prefiro comer essa madeira ou queimá-la. Ei, a nossa madeira, a gente pegou. Não se preocupe, Ogri. Se aquelas trigêmeas conseguirem fugir daqui, tem um fosso cercando o castelo e com certeza serão pegas pelos crocodilos. Ah, aqueles crocodilos sempre acabam bem. Isso não é justo. Eu sou o único que deseja as trigêmeas. Você até pode pagar as contas, mas esqueceu de uma. Parece que a companhia de luz acabou de cortar a energia. Ah, não, não pode ser. Doutor Frankenstein, não. É o fantasma do meu vizinho, doutor Frankenstein. Desculpa por eu ter te comido. Eu não pude evitar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Pulem aqui, meus amigos. Vamos para a torre. Todo mundo, vamos. Na torre não. Qualquer lugar. Menos na torre. Não, não, não. Não, não. A rola está presa. Acho que não vai sair. Tenta tirar logo isso daí. Tem um guindinho. É um cheogre. Vai logo. O que é o lobo? 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 Ah! Ah! Está presa. Eu não consigo. Todos eles vão ser pegos. Vai ser minha culpa. Eu já sei como a gente pode conseguir. Um, dois, três. Vai! Dê tudo o que puder. Vai! Aquelas torres estavam segurando meu castelo. E agora elas se foram... Não, chore. Ninguém conseguiu vencer as trigêmeas. Nem mesmo eu. Adeus, Sr. Ogre. Até logo, bruxaninha. A gente adorou essa história. Foi legal. Da próxima vez, trigêmeas não se sairão tal bem. É melhor terem cuidado. Eu ainda não desisti. Vamos ver quem vai vencer na próxima história. Muito obrigado por terem nos ajudado. Da próxima vez que vierem pra esses lados, venham nos visitar. Adeus, Pequeno Polegar. Adeus! Adeus! Vocês ficaram mais quietas que três ratinhos o dia inteiro. Eu queria saber o que vocês fizeram. Acho que eu vou descobrir amanhã. Durmam bem, queridas. Tem�니다. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL Vejo só fumaça em minha bola de cristal Faço bruxarias que esqueço no final Me transformo em sapo e fico um belo animal Me transformo em rato e me sinto bem legal Tento ser cruel e sempre acabo muito, muito mal Se eu não trabalhar com a maldade, não vou ser real Ser bruxa é dureza, a vassoura já me arrebentou Ser bruxa não é moleza, mágica é coisa pra doutor Mas é melhor não provocar Se não quiser na poção terminar É um trabalho imundo, mas prefiro ser uma bruxa A ser outra coisa no mundo Tento colocar as trigêmeas numa fria Uma situação que você não sairia Mas tudo que eu faço, sem pecado tudo errado Pegar aquelas gêmeas e a ser do meu agrado É um aborrecimento terem sempre amigos pra ajudar Quem sabe um dia desses eu consigo botar pra quebrar Ser bruxa é dureza, ou mais gêmeas ajudando alguém Ser bruxa não é moleza, mas um dia eu sei que vou me dar bem Vou continuar tentando, pois adoro mágica e ficar voando É um trabalho imundo, mas prefiro ser uma bruxa A ser outra coisa no mundo É uma pergunta que você tem que ver Olha o como você tem que ver A sociedade Obrigado.